A gente vai te revelar todo o bem A gente vai te revelar todo o bem Mas o fim, as fortes noites Feliz do fim, as fortes noites Feliz do fim, as fortes noites As fortes noites Não vai cair, não vai cair Quando a sua forçaém vai Quando a sua forçaém vai Não vai cair, quando a sua forçaém vai Que o meu melhor vai cair Que o meu melhor vai cair Oh! O que do teu upper jou O que do teuyetinhorom Ao que tem que drnisaste Feliz do fim, as fortes noites Entabe a diferença A gente espere que ele te abençoe Eu que estamos abençando Ele guarda o melhor do teu próprio Ele Casta, ele não as fortes noites Him para que ele te abençoe Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar